Esse louvor tem por título Eu Sou Cristão Você está vendo o que está acontecendo Você está vendo a maldade se espalhar Contagiados, assim como foi cair E de Deus se afastou e ao mal se entregou Sua ira foi seu fim Você está vendo, mas não quer acreditar Você está vendo, mas prefere se enganar Tosqueadores de ovelhas eles são Te atraem com riquezas Você fica prisioneira comendo em suas mãos No universo eu estou Mas não sou universal Neste mundo estou também Mas eu não sou mundial Seguidor de Cristo eu sou E por isso eu sou cristão Jesus é o meu pastor E ovelha dele eu sou Jesus é o meu pastor No universo eu estou E ovelha dele eu sou E ovelha dele eu sou Tem cair matando Abel Pra o rebanho assumir Tem lobo enganador Que usa capa de ovelha Que usa capa de ovelha Mas é um devorador Tem cair matando Abel Pra o rebanho assumir Tem lobo enganador Que usa capa de ovelha Mas é um devorador Seguidor de Cristo eu sou Seguidor de Cristo eu sou E por isso eu sou cristão Jesus é o meu pastor E ovelha dele eu sou E agora a gente vai O meu pastor O meu pastor É o meu pastor Xie Nosso rebanho Ele era o meu pastor E o meu pastor Isso é o meu pastor Eu sou E Obrigado.